Olá, amigos de Santa Catarina, Jair Bolsonaro, eu quero agradecer o apoio do Merizio por ocasião do primeiro turno, mas para o segundo turno tivemos o comandante Moisés no meu partido, o PSN. Quero desejar agora boa sorte ao comandante Moisés e dizer que ele é um fenômeno de Santa Catarina como estamos sendo no Brasil. Moisés, boa sorte, felicidades, estamos torcendo por você.